Nós estamos aqui no lugar chamado Caramuru, aqui em Santa Maria de Getibá. Como é que é o nome dessa escola aqui? Escola Frederico Bold. Frederico Bold. Aqui o distrito é Caramuru. Exatamente. Caramuru. Exatamente. Fica a quantos quilômetros aqui da sede do município? Mais ou menos? Acho que uns 30. 30 quilômetros? É porque a sede aqui é em Santa Maria, no caso. Aqui é um bairro, né? É considerado um bairro. É, tem uns 30 minutos mais ou menos. É, se você estiver com o meu pai andando, aí vai dar uns 15 minutos. Tá bom. Está aqui. Nossa Senai está aí. Fiz frio e compra ela direitinho. Pensa nos alunos chegando aqui. Os alunos chegando. Aqui. Muito bem. Estamos aqui na escola aqui, ó. Quem é a menina que vai me ajudar aqui? Aqui em cima, ó. Você fotografa, ó. Tá vendo? Não pode mexer nesse aqui, não. Mas nesse aqui, ó. Aí, ó. Você viu? Se não quiser, ó. Quando eu estiver ali falando, aí... Tem umas palestras. E... E aqui... Dizem que só vai iniciar depois que eu tenho um banco de trás e é aqui na frente. Eu não tenho um banco de trás, ó. Não é? Tem um banco de trás, ó. E tem um banco de trás. Pedro. O que é o banco de trás. Não, não. 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 Obrigado. 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 Lembra que é notícia, velho. Desde o primeiro aqui, né? Então, eu vou passar então para a Meide, né? A Meide que é a esposa do Dr. Bonival. Ela que estendeu um convite para nós, né? Que é o primeiro aqui, de trazer as duas pessoas. E ela vai então apresentar essas duas pessoas. Bom dia. É um prazer enorme estar aqui na minha vida. Eu vou dar um prazer em longas relações a mim. Então, por isso, pela amizade que nós temos. Também vou gostar muito dessa mentalidade, né? Desse distrito de Parambuco. É que nós não podemos deixar essa escola para fora. E hoje é um dia de muitas revelações. Coisas que nem eu não sabia até há pouco tempo. Esqueci a dizer que a maioria que não sabe que nós temos aqui em Santa Maria de Lisboa, uma academia de letras. Alguém sabia disso? Nós temos a presidente da academia que está aqui presente, a Amélia Jus, que vai dar as duas vindas, vai dar uma palavra para vocês. Bom dia, pessoal. Você precisa ir para olhando aqui, ó. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Amélia Jus Ságei, eu sou residente de Pomeranos, natural do município de Alfonso Cláudio, mas desde que sempre eu vivo aqui em Santa Maria, né? E desse município. E é uma honra poder estar com vocês aqui. Eu sou escritora, eu tenho livros publicados pelo editor de Ordenho, hoje não trouxe nenhum para vocês, mas lá no Congresso, um dia, vai ver, vai adquirir, usar, para vocês poderem adquirir, olhar, também conhecer o meu trabalho como os outros acadêmicos também. Temos o Carlos da Ponseca, o Abulho do Cora Cássica, também vai falar sobre um livro, um livro em São Paulo e em São Paulo e em São Paulo, um livro com herói, com receitas, e a Marielsa Bairros, que eu acho que vocês devem ouvir mais falar, Então, a gente serve assim como ministros, alunos, grupos, mas eu tenho a mulher que é acadêmica, faz parte da nossa academia. Secretário, também é o secretário. Desde enquanto bate a foto aí. Então, nesse congresso, todos esses livros vão estar lá à disposição que a gente está conhecendo em nosso trabalho. Eu também, recentemente, participei com o Costel, bem conhecido pelo Estado, sou do Estado do Sul e do Estado. Então, hoje eu sou o presidente da academia, a Alarca. É sempre jovem, é sempre maravilhoso. Então, é isso aí. Todos possam ir lá para o congresso e ter se gerado a festa de setembro. E muito obrigada a todos os secretários que eu tirei. Graças a todos. Aplausos. 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 Aplausos.